Oi pessoal, eu estou na frente do Village Mall Shopping aqui na Barra da Tijuca. Hoje é domingo, 6h10 da manhã, e eu fiz questão de parar aqui em frente ao shopping e prestar a minha homenagem ao segurança assassinado ontem, assassinado pelo crime organizado no Rio de Janeiro. Até agora a gente não sabe o nome do segurança, se ele tem família, se ele é pai, se ele deixou filhos. No país que todas as vidas importam, a vida de um cidadão comum parece não ter valor. Esse segurança se junta a 3.500 cidadãos do estado do Rio de Janeiro assassinados na estatística de 2021. O Supremo, com a sua decisão de impedir a incursão de policiais em locais onde são dominados pelo tráfico de drogas, faz com que esses 12 criminosos certamente estejam escondidos e abrigados nesses locais. O segurança não fazia parte de uma ONG que estava trabalhando na Amazônia, não defendia partidos de esquerda. É essa política assassina, temerária, e que põe em risco a vida do cidadão que o Supremo Tribunal Federal está defendendo. O Rio de Janeiro sofre com essa decisão. Mais uma vez, a minha homenagem a esse segurança que estava no sábado à noite defendendo famílias aqui num shopping da Barra da Tijuca que estavam apenas se divertindo. Lamento muito a partida desse segurança e presto uma grande homenagem aos seus familiares. Muito obrigado.